Bom dia, meu povo lindo! Gracinha, já é boa tarde, Gracinha! Já quase! Não, quase! Gente, segunda-feira! Graças a Deus, gente! Não, bota muito perto, senão eu nem vi nada hoje. Ih, ela tá com vergonha! Hoje foi maravilhoso aqui, gente! Deu pra fazer bastante coisa! Ah, tá! Ela quer que fique longe! É, bastante coisa! Agora eu tô aqui fazendo comidinha de pretinho, gente! Faça comidinha dos seus cachorros! Olha, porque tá muito industrializado as coisas! Até pra gente, né? E pros bichinhos! Se você ama, faz umas coisinhas assim, ó! Tô fazendo as casquinhas! E com arrozinho diferente pra ele! Olha! Olha o papazinho dele! É o misturo na ração! Já estão dizendo que ração também não é bom pra cachorro! Mas aí eu falo, poxa! Aí também, eu não sei o que que eu vou fazer! Então, por enquanto, olha lá a casinha do Cui Cui! O Cui Cui também tá aqui! Por enquanto, gente! Eu vou fazendo assim, balanceadinho o papazinho dele! Pega elezinho lá pra mostrar! Tá crescendo o Cui Cui, tá, gente? Então, eu vou balanceando o papazinho dele hoje! Hoje eu fiz uma saladinha assim, ó! Aí eu fui a casquinha da cenoura e da beterraba, botei lá juntinho! Eu sou o Cui Cui, gente! Esse aí é o mais saudável da casa! Só come matinho, fresquinho, né? Ele grita, tá, gente? Se não der! E come frutinha, assim, a cenoura que ele adora! E o que mais, moxa, dá pra ir? Banana! Mato! Me dá esse barrigudinho pra cá! Matinho e ração! A gente chama ele de barrigudinho, gente! É! Eu acho que o nome dele vai mudar! É o Barriguinha! É o Barriguinha! Barriguinha! Gente, tá tudo bem com vocês, meu povo? Tá tudo bem! Graças a Deus! Segunda-feira estamos bem, tá? Estamos gravando agora, nesse momento, tá? Que daqui a pouquinho nós vamos partir! Bom, vamos pra uma consulta, né? É! Mas depois a gente conta como é que foi! A Lucia vai se consultar e a gente vai lá no centro de Itaboraí, né? Pra ela se consultar e ver como é que tá, principalmente, né amor? A glicose, essas coisas, né? É! Vou ver como é que tá direitinho pra dar andamento nas coisas aí, gente! E depois a gente vai falar aí pra vocês o que que é! Mas, gente, tá tudo bem! Ah! Muita correria! Digo isso pra vocês, tá? O fato da gente não tá trazendo tanto vídeo assim pra vocês por causa da correria mesmo! É... Às vezes dá vontade de parar e falar com vocês! Que não é nem pela correria, gente! É a cabeça! O nosso psicológico, né? Isso! É! Porque dez minutinhos a gente tira, entendeu? Mas, às vezes, a nossa cabeça não tá pra aquilo! O nosso psicológico tá assim, sabe? É, tá! Tá bem abaladinho, mas daqui a pouco tudo se resolve! E vocês sabem que eu sempre penso, né? Pra trazer algo triste, pra trazer algo que você, às vezes, não tá bem, não é legal! Mas é assim mesmo! Eu acho que até o não no bem eu vou trazer pra vocês, porque também é uma forma de a gente botar pra fora, né? É, verdade! Eu sei que todo mundo tem os seus problemas, isso aí é normal! Todo mundo tem problema! E a gente, contando os nossos, é bom que as pessoas também se identificam e falam sobre o assunto, sempre é bom, né? Nunca é bom você reter, sempre é bom você dar, né? Então... Perguntaram aqui sobre esse cabelo! Ah, Ricardo! O que que é o cabelo? Gente, eu tô deixando o cabelo crescer! Então a Alicia tá falando que eu vou passar pela fase feia! Fase feia! Com certeza! E eu vou deixar passar pela fase feia! Eu não vou mudar, não! Aqui vai ficar assim, sabe? Mas depois ele vai dar a caidinha! Vai ficar igual o cabelo do Bozo! Depois ele vai cair e vai ficar churro! Vai ficar legal! Tá crescendo, tá grande, tá aqui enroladinho, guardado! Vai crescer no caso, gente, as laterais! Porque aqui já tá grande! Deixa eu falar uma coisinha rapidinho pra vocês! Ontem eu fiz um vídeo em homenagem aos pais, ao dia dos pais, mas eu nem falei do meu pai, gente! Falei simplesmente sobre uma situação de pensão, de filhos dar atenção aos pais, aos pais dar atenção aos filhos, aquela coisa toda! E, gente! Isso lá no canal do nosso mundo, tá? Oh, perdão! Canal Ricardo Oliveira! E, gente! A visualização foi tão baixa! Eu falei assim! Eu tava conversando com isso! Eu acho que o povo não quer saber disso não, né? Ah! A que ponto que a gente tá chegando! A gente tá conversando logo! Né? Dia das mães! Dia dos pais! O povo não tá interessado em saber! Conversar sobre essas coisas! Já foi! Já foi, já! Cadê a mão? Pega umzinho! Adora cenoura, ó! Rapidinho, viu? Olha lá! Aí, mó! Tem um pedacinho aí, ó! Caiu! Caiu! Então, acho que o povo não quer saber muito sobre esse assunto, né? Sei! Gente, sei lá, estranho, né? Não! O povo que te segue lá na resenha quer saber de resenha! não quer saber de outra coisa é, sei lá, eu vou deixar é igual aqui, eu comecei falando de produtos e tal, de Demilos de Avon Natura o que mais, Romanel não sei o que, aí comecei a botar dia a dia, até as pessoas acostumarem é um processo acho que eu vou trazer esses assuntos aqui, quando a gente fala de pai, mãe família, né, quando a gente traz alguma coisa assim, eu vou deixar pra trazer pra cá tudo pra cá, eu não vou mais trazer esses assuntos lá em resenha, deixa eu só mostrar o sol e lá o quintal como é que tá lá o povo, calma aí, mamãe deixa eu mostrar aqui pra você gente, tá um sol lindo, gostoso maravilhoso, olha, um bom dia boa tarde pra você, uma boa noite tá, deixa eu mostrar aqui, olha gente, olha como é que tá isso meu Deus do céu olha o sol, gente olha o sol bom dia aí vou botar aqui dá uma mistura de vento sol e parece assim um pouco com tipo vem chuva aí é o tempo tá meio assim entendeu mas tá um sol gostoso ó quem tá aqui tá um tempo gostoso, né tá um dia uma segunda-feira como todas as segunda-feiras que a gente fica assim meio né ontem foi o dia dos pais tivemos aí um dia também bem e o engraçado tava até conversando com a Alicia eu achei o dia dos pais as pessoas assim um pouco tristonhas, né não foi algo assim como dia das mães parece que é mais as pessoas ficam mais animadas né, festivas e ontem não ontem eu percebi que a pessoa ficou bola murcha estranho, né mas então é isso, gente ó daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo pra vocês curta esse sol maravilhoso beijão daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo pra vocês